Só o tupico aqui, oi, ó Olha o que a risa tá antes E olha pra cima, oi, ele veio! Veio, oi, oi Caralho! Essa abertura é a melhor do banheirista Oi, ele vai fazer um vídeo diferente Chute de fora da área, ninguém nunca fez no YouTube Primeira vez que eu vi Dentro do Allianz Parque, já consagrado, você vai lá, se inscreve, velho Se inscreve, consagrado, já vi, ó E aí Já que estamos no Allianz Parque, vamos fazer um desafio Um desafio jamais visto no YouTube Aqui no Allianz Parque Já foi? De novo Ah, já, pô Ah, já, pô Quem fizer cinco gols primeiro Três gols, quem fizer três primeiro ganha E quem não Quem fizer menos Menos gols Perde e vai pagar Andando no shopping Com a cueca por cima dos shorts Pedir a casquinha E derrubar nada no peito No peito Igor, você é um goleiro muito respeitado Eu sou? No YouTube Ah, sim, na minha casa não Sem levar problemas pessoais que eu trabalho Ok, desculpa, pera da mãe Oito jogadores Oito? Não, sete e o Owen Oh, não, não Quantos gols você acha que vai tomar? Tem que chegar a cinco primeiros, cara? Todo mundo quer fazer cinco gols Quanto gols você acha que vai tomar? Até o primeiro fazer cinco Sete Só? É Se você tomar mais de sete, você paga o castigo junto Ah, não, você sabe que sete em romeno é o 82, né? Ah, não, para, vai Tá bom Fechado Se você tomar mais que sete gols, você paga o castigo junto com quem perdeu Claro que não Ah, não, vai, meu Eu tenho uma mulher, pelo amor de Deus O que isso tem a ver? É só um homem de família, respeitado na comunidade Ah, então, qual o problema de voltar com quem anda por cima dos shorts e pegar uma casquinha e bater no peito? Qual o problema de só até o final do vídeo a gente descobre Fala rapaziada, tudo bem? Eu não vim para aquecer não hein Eu vim para ganhar dos cara hein Queceeees Isso Quer dizer que o preparador físico do Manchester FC vai participar do vídeo sem aquecer? Sem aquecer? Para, para, vai, vai, vou pôr o colher aqui, você começa 80% da performance dele vai cair Rapaziada, vem cá, a gente tem que fazer uma dança Tu joga pra trás, tu consta em consta Tu consta em consta DJ do baile, te sarra, piroga A minha meta não é ganhar, a verdade é que eu só não quero perder Cara, não para, tá interno, Lupe Tu joga pra trás, tu consta em consta Cara, até que já tomou um, pai Ah, ele só vai tomar sete gols, então não vou fazer agora não Cara, melhor trazer o Sérgio, olha Sérgio tá do outro lado, velho, Sérgio Pra você que não sabe, Sérgio é um goleiro muito famoso de 1900 e... 93 Não, 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 não Não, não, não Abaixa, abaixa Calma, 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 calma Antes de tudo, eu quero saber quem vocês acham que é o menos estiloso Eu acho que tá bom, né? Tá bom? Chiquem, rapaziada O estilo já tá em mim, já Se você se chegou, você tem estilo Galera do banheirista, vocês estão acostumados a ver vários golaços meus aqui Mas eu estou machucado, então pega leve nos comentários Olha, uma bola mais leve pra você aqui, ó Um pouquinho mais leve aqui, ó Já sabemos quem vai botar a cueca por cima dos shorts no shopping Você sabe, Japa, o que ele está passando agora? Ele está com uma dor no adutor? No adutor Mas por que isso aconteceu? Lesão Não, não, não O aquecimento Por que a gente só comemora quando é campeão? Vamos comemorar quando machucam Luz, caneta Luz, caneta Parabéns, maior amiga do mundo Vai pagar o capisco junto Ei, senti também Eu tirei o gol Lembrando, o Marcel é preparador físico, ele não é mágico Preparador físico sabe bater na bola, hein Fechou, Caio Não preciso bater a segunda não, tá? Nem a terceira Já tá bom Já tá bom Vai fugir do castigo já, então É, porque se eu for vai errar Grava, eu estou pegando a liderança aqui Por que o pai é pica Eu falei, passa Quem falou aberto aí, só pra só pra ouvir Quem falou aberto? Ele Otara Eu não fui eu não O Itibu cachorro louco Vou volantão, zolô Por que o goleiro pega agora? O que eu estou fazendo isso? Por que o goleiro pega a minha e não pega o cara do Marcelo? Não tá errado Agora eu não sei por que Eu acho que o Naka vai fazer aqueles golaços que ele faz uma vez na vida GOLAÇO Lembrando, se o Vitor fizer o gol na próxima rodada Quem não fez gol já vai... Ah, todo mundo de cueca Oi Olha o que ele falou Não vou andar de cueca não Mais um que fugiu do castigo Meleca, melequinha A revelação do ano, hein, melequinha Quero ver, hein Vai, juvenil Eu vou andar muito Eu vou esperar você com a mão no meu Sentiu a pressão Oi, meleca Manda bem, cachorro Vai junto, o Tune vai junto nessa, hein Ai, eu Te puxou, hein Nós vai junto, hein O Vitor, vamos nessa junto, hein Aqui não passa nada, mas também não entra Marcel, o homem que encaixa aquecimento em tudo que é possível Você viu a torcida? Seu filho, antes do número, o que você pede pra ele fazer? Pé pra tomar o Whey e alongar Seu filho, pra escovar dentro, o que você pede pra ele fazer? Alongar Aquecer Aquecer Essa não chuta de novo porque senão me machuca Lembrar que se eu fizer agora o Owen, o Naka, o Melequinha e o Tulinho E se quisesse, se ele tiver coragem, o Lu também vão andar de cueca por cima do chão Só que como o pessoal ainda tem um chute a menos, quem não fez ainda tem chance de se safar Agora, se não fizer, olha a cara dele, olha a cara do Tulinho Sabe o que eu acho legal? Aqui as pessoas falam mal de canais que fazem coisas assim, meio estranhas E quer fazer aqui também Eu não vou falar nada, porque você já sabe meu argumento De cueca, de cueca Mano, será que eu vou explicar? Pinsou minhas costas na hora, velho Vou ficar aí outra vez, vai ver se é E não foi coisa do Igor Para mim, tipo, meu, o costume muito inefensável Parece que foi o que é fácil Parece, mas Mas quando ela pinga no chão, ela, tipo, vai reto, né Sim Meu, essa é louca difícil E aí você fica esperando tanto ela mudar, que ela não muda Pessoas podem falar que foi armado, mas não Não, jamais Eu não faria isso Cueca Ah, na tradse Cueca Minha moça senhora C Phantom Agora podemos ter o segundo lugar Cueca Meu Deus Filho da mãe Eu achei que ia entrar, ia no cantinho Filho da mãe Não, 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 não E você não tá longe? Você gentiu pro pessoal? Eu achei que era seu cabelo natural Já pedi umas alas pro cara aqui o cara não quer passar não posso passar não eu quero ele já que eu tô achando que vai fazer um golaço o que usa dia ele já ia botar replay só por isso não vai ter esse vídeo quer ficar mandando do meu editor sem replay quem quiser ver o gol dele de novo vai ter que voltar o japa já tinha feito foi só para a participação para bem já uma palma ele quis fazer a peneira do banheiro se arrependeu agora primeiro desafio do melequinha já vamos ver se ele vai acertar quer saber como tomar gol contato melequinha quer saber como faz gol contato vt é que não vai andar de cueca no chão eu nunca vi um grito de torcida fazer tanto sentido viu o rapaziada vamos ver agora como eles saíram lá no shopping bora tamo junto melequinha fugiu lá no dia chegou hoje vai pagar o castigo mas aí votação shopping é o dourado ou shopping butantã é o dourado é o dourado um voto deixa a barba crescer caio menegueira a primeira vez quantos anos ele tem aqui a da profissão da profissão e da profissão e da profissão e da profissão e da profissão que ele ganha tá o início do Caio cara que tá falando alguma coisa porque eu não tenho barba se eu tivesse bota a barba aí para você não ficar mais magro rapaziada partiu para o dourado vamos ver se ele vai cumprir essa missão rapaziada chegamos no shopping aqui não vamos mostrar o melequinha ainda só mostrar na hora que ele pagar o desafio eu já vou entrando no shopping vou ficar numa posição adequada lá em cima para gravar todas as reações e o felipe nosso câmera vai vir gravando atrás para ver tudo que ele tá passando então é isso nem parece que ele tá gravando alguém não vou tirar ver se assim fica melhor não tá melhor eu só falar que eu sou algum delinquente algum debiloide vou lá né tomar um sorvete ver que vai dar agora é essa tá apertando meus ovo boa tarde vou querer um mac colosso por favor obrigado desafio concluído completo esquece alguém chegou e aí Tulino vai entrar não pô tá fugindo da trollagem e mandou do castigo ninguém mandou não fazer o ano ali os dois beleza seu cabelo mudou também é lógico cara como é que eu tava preparado né tá preparado mano não muito sabe por quê por quê que é o shopping que eu mais venho aqui o pessoal já conhece tá ligado que eu ainda mais aqui vai ver um cara com essa cueca aqui ó qual cueca que você trouxe eu trouxe essa já que eu vou fazer bem feito aí eu por isso que eu demorei que eu esqueci eu eu cheguei aqui depois eu falei nossa eu esqueci a cueca então é isso tele tá preparado e é isso mais ou menos melequinha já fez ou em fugiu para fazer no próximo vídeo e é isso rapaziada partiu para o shopping bourbon dessa vez e agora é isso né agora fica em cotulinho entrando no shopping malandro isso aqui vai ficar muito apertado parça ficar muito apertado preparado rapaziada bora se você não deixar seu like um milhão de like nesse vídeo rapaziada bora partiu opa tudo bem chefe eu queria uma ajuda sua eu queria um remédio para espinha é isso aqui mano perófito de benzoíla são melhores coisas para secativo de espinha hum 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 não é perdi perdi desafio você acredita que tô tendo que sair assim bonito entendi a sorte que eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso ah do meu jeito né não agora você tá vendo aqui um louro bonito não pede para a galera deixar o like aí dá um like aí no cara corajoso canal banheiristas deixa o like é isso tamo junto eu acho que sim pessoal na minha cidade costuma falar que eu sou um super cara tudo bem moça deixa eu te perguntar se tem sapato 43 não não tem sapato 43 tudo bem me vê um frappuccino sem café por favor 13 meu nome george george e o george vem aí eu tenho uma galera te zoando não sei porque a fazer o que né que eu sou um super herói né irmão fazer o que eu só não uso capa mas estamos trajados bom tolinho se não fosse só corre que a gente não ia ganhar novas fãs é isso mesmo né mano puta mano na hora que eu fui pedir ela perguntou pra mim por que que você tá assim eu falei oi não a moça do caso perguntou por que você tá assim rindo né os caras tava assim ó aí eu vi assim ó que você tá olhando nada não o bolo muito obrigado já pode um canudinho pra mim é nóis em desafio cumprido o objetivo concluído com sucesso pode tirar já ai graças a deus minhas bolas agradecem para tudo apagar a luz você que quer ir para alianço parque é só vir na alianço parque tour você que não conhece o primeiro link na descrição exato e você pode ser atendido pelo goleiro gringo ele trabalha aqui sabia caraca que da hora então você quer conhecer o vestiário pisar no campo da um chute pelo estádio tem troféu também troféu também tem vários novos em deus do céu aqui é o melhor lugar do mundo é um paraíso para os palmeirenses então veio conferir e você que deve taxa nossa deve ser muito caro mano não tem nem três dígitos setenta reais pra você conhecer isso aqui pisar no gramado é coisa linda mano então vem aqui mano olha que magia vida valida dá um gíria ó coisa linda caraca você conhece até o do 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 o alianço parque tudo é muito da hora mano de abrir a porta para nós aqui então mano se você quer conhecer primeiro nem que não esqueçam o meu sonho tamo junto aí o 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